Fui, novamente, tagada pela Dora para responder a uma longa, longa tag. Tag 42 perguntas literárias. Pergunta número 1. Gostas de ler? Duh, ó meu! Pergunta número 2. Qual foi o último livro que leste? Qual a tua opinião sobre ele? Ora, o último livro que eu li foi o Psycho, do Robert Blotch. Ele já apareceu num vídeo falar sobre ele. Eu deixo na descrição ou aqui em cima, se esse vídeo for publicado antes. Se não foi publicado antes, então, isto é sobre um serial killer, Psycho. É um livro de, o primeiro de uma trilogia. Foi o livro que inspirou o livro, o filme do Hitchcock. E houve uma outra adaptação dos anos 90, salvo erro, e é sobre um crime. Sobre uma personagem que não bate muito bem da cabeça e que mata uma pessoa na casa do banho do seu motel. No chuveiro. Exatamente como está aqui na capa. Mais, não vos posso contar porque senão são spoilers. E eu gostei imenso do livro. Medalha. 4 estrelas e meia? Não foi bem 5 estrelas porque... A cena fulcral da história, eu já sabia. E isso estraga um bocadinho o livro. Portanto. 3. Com que frequência lês? Defina frequência. Lê bastante. Portanto, se lê todos os dias? Não. Quais todos os dias? Provavelmente. Se termino o livro todas as semanas? Não. Depende das semanas. 4. Qual foi o último mau livro que leste? Eu escolho muito bem os livros que leio. Portanto. Mau livro. Eu não considero um livro que cadou 3 estrelas ou 3 estrelas e meia um mau livro. Foi simplesmente um livro que não mexeu as medidas. Eu este ano já li 4 ou 5 livros que não mexeram as medidas, mas eu não os considero maus livros. Portanto. Não tenho nada para responder. 5. O que te faz não gostar de um livro? Ui. Muita coisa. Mas. Vamos por partes. Eu só leio aquilo que me interessa-me. Portanto. Não gostar de um livro é difícil. Mas o que é que me faz não gostar de um livro? A maneira como é contado. É talvez uma das partes mais relevantes num livro. É a maneira como ele está contado. Há muitos livros que eu já li em que eu começo a pensar este livro se fosse contado de outra maneira. Era tão mais interessante para mim. Mas isso não quer dizer que eu não deixo de gostar do livro. Eu tenho esta dualidade muito estranha com histórias e livros. Portanto. Outras coisas que me fazem não gostar de um livro. Por exemplo. Se for de ficção histórica. Não vou aprofundar. Ser muito superficial. Não dá comigo. Se vou ler um livro de ficção histórica ou romance histórico. Eu quero ser transportada para a época. Eu quero que me descrevam os brocados de não sei o quê. De maneira a sentir que eu estou naquela sala onde o raio do brocado está. Mesmo que eu não goste assim tanta descrição. Mas eu quero ser transportada para aquele tempo. Quero sentir. Quero que as falas das personagens estejam de acordo com aquilo que está a ser contado. Portanto. Se é um livro que é contado nos anos 80. Se é escrito como se fosse nos anos 80. Eu quero que a linguagem usada seja da época. Que não seja uma linguagem de agora. O mesmo para outras épocas. São pequenos detalhes. Que tornam as histórias mais autênticas. Na minha opinião. Se isto é sempre fácil de fazer. Isto a tentar-me pôr do lado do escritório. E provavelmente não. Provavelmente não. Mas eu acho que torna a coisa mais interessante. Eu vou ficar por aqui. Provavelmente existem outras coisas. Que me fazem não gostar de um livro. Como por exemplo. O mau design do livro. O facto de um livro ter as letras muito apertadas. Porquê que me faz não gostar do livro? Porque faz-me com que a experiência de leitura não seja agradável. A culpa às vezes pode não ser da história e do autor. Portanto. Há muitas coisas que influenciam as leituras. Há muita coisa. Seis. Se gostarias de ser escritora. Sim. Não como atividade principal. Mas sim. Gostava. Acho que tenho imaginação suficiente para o fazer. Já imaginei muitas histórias. Infelizmente acabam todos por ser romance. E depois chega uma parte em que eu não tenho mais nada para desenvolver. E por isso mesmo morro por ali. Mas é algo que no futuro... Não digo que não. Sete. Um livro que influenciou a sua vida. Tenho vários. Vou começar por um de uma autora maldita. que poucas vezes é falada. Especialmente a nível internacional. Que é a Marianne Zimmer Bradley. Gosto imenso das Brumas de Avalon. Foi um dos livros que me fez ler fantasia. Especialmente fantasia. Escrita no feminino. Também gosto muito dela do... Quem não está aqui à vista. Está sem senhor. O Perságio do Fogo. Foram dois livros que me fizeram ler fantasia. No caso do Perságio do Fogo é mais uma mistura de ficção histórica. Com fantasia. Com... Lá está a visão feminina da história. Uma história contada por uma mulher. Que se eu for a ver nos meus livros favoritos. Existe esse padrão. Daí talvez também ter saltado para Juliette Marillion. Mais tarde. E sim. Vou ficar por aqui. Senão ficava aqui o resto do vídeo a falar sobre isso. Oito. Lês literatura erótica. De momento não ando a ler. Tenho uma série a meio. Mas não é... Por norma não é algo que costumo ler. Mas sim. Leio. Há uma série da Shirley Cannon. Que eu considero que tem... Um levozinho. Um levozinho tom de... De romance erótico. E fantasia paranormal. Porque tem ali uma tensão sexual sempre. Em todos os livros. Tem ali uma tensão sexual muito interessante. Mas que não é por norma que leio. Mas não digo que não. Não tive foi outros livros ainda que me interessassem. Portanto, parece que também não é um... Lá está. É preciso haver um livro. O problema não é o género. O problema é ter livros que te chamem. Que te chamem não. Que me chamem a atenção. Oito. Não. Nove. Escreverias um romance erótico? E por que não? Não digo que não. Se eu utilizaria se calhar o slang ou a linguagem, a linguagem, a linguagem que eu não acho muita piada em algumas coisas, nem acho que seja apelativo ou erótico. Mas isso também lá está. Depende das... Daquilo que cada um acha que é erótico. Portanto, não digo não. Dez. Qual é o teu livro e ou série favorito? Um dos meus livros favoritos é O Senhor dos Anéis. Eu não fui buscar livros para responder a esta... Ou pelo menos não fui buscar muitos livros. Portanto, sim. O Senhor dos Anéis. Série. Seven Waters. Juliette Marellier. Onze. Escritor ou escritora favorito? Shirley Jackson. Stephen King. Tolkien. Juliette Marellier. Mais. Terry Pratchett. Vamos chegar por aqui. Eu não consigo dizer só um. É impossível dizer só um. Décimo segundo. Género literário favorito? O mesmo problema. Eu gosto de imensos géneros literários. Gosto de fantasia. Gosto de terror. Gosto de ficção histórica. Gosto de... Policial. Não há nenhum que se destaque mais. Eu gosto. Não, não gosto tudo. Gosto de algumas coisas. Género literário que não lês. Auto-ajuda. Não é não ler. A minha parte dos livros não tem qualquer apelo para mim. Portanto, por norma, não leio. No entanto, aquele livro que andou para aí nos camparatos, andou na boca todo o mundo. Há uns tempos, há uns tempos, há uns tempos que agora não me sou a recordar do nome. Há arte de dizer, não sei, enfim. Eu li esse livro em inglês. Se achei que o livro era espetacular. Não, mas eu percebo que aquilo pode ajudar algumas pessoas. Se me ajudou particularmente a mim. Não. Mas lá está. Eu percebo a importância da existência desses livros. A maior parte deles não tem nenhum tipo de apelo para mim. Mas também existe um estímulo muito grande com esses livros. Portanto, eu acho que é preciso encontrar o livro que é ideal para aquilo que a pessoa precisa naquele momento. Há uns livros do... Acorda, me esqueci do nome. Não os tenho aqui. Como é que é? Still like an artist. Rouba como um artista. O livro em si não tem nada de especial. Mas, quando tu estás numa fase que como artista podes estar mais em baixo. Ou podes... Não te sentes inspirado. As frases que estão naquele livro e a maneira de estar por trás daquele livro. Pode fazer com que tu vejas uma luz ao fundo do túnel. Portanto, estar à partida a dizer que os livros de autores não são bons ou que não... Depende das situações. Pode haver uma situação na tua vida que tu precisas de ler aquele livro. Mesmo que se estiveres bem, o livro não te diga nada. Mas naquele momento certo pode dizer muito. Décimo sexto. Tu ficas sempre na tua zona de conforto na leitura. A minha zona de conforto é uma zona muito grande. Por isso é fácil ficar nela. Eu não preciso de sair nela porque leites praticamente tudo e mais alguma coisa. Desde que me chama a atenção. Desde que eu acho que a história vai ser interessante. É fácil de dizer que... Que sim, que fico. Porque ela é suficientemente grande. Décima sétima. Livros físicos ou e-books? Audiobooks. Só para ser do contra. Não. Gosto muito de livros físicos. Gosto também de e-books. Porque quando existem séries ou autores que tu não sabes se vais gostar, é uma ótima maneira de experimentar. Sem teres... Gasto 20€ num livro que tu não sabes se vais gostar. Eu acho que é ótimo para experimentar. Também é bom quando não tens muito espaço nas tantos. E por exemplo, imagina. Eu gosto muito de ler policiais. E ainda estava a falar com... Acho que foi com a Cristina no encontro de Leiria. Que policiais às vezes começam-me a gostar de estar a comprar os livros. Mesmo em segunda mão. Porque eu vou só ler aquele livro uma vez. Eu não vou voltar a ler aquele livro. Porque o mistério está resolvido. Eu não preciso mais daquele livro. Ser um livro de todos? Não. Mas há alguns que me tenho dado. Ou que tenho trocado por outros. Há outros livros que eu sou capaz de ler. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Já li não sei quantas vezes. A vantagem de, por exemplo, ler policiais em e-book. Ou, por exemplo, há séries de fantasia. Por exemplo, aquela série que eu gostava de dizer era o bocado da Charlene Canyon. Aquela série tem imensos livros. Uma coisa parva. E é melhor continuar a escrever mais livros para aquela série. E por isso existem subséries dentro da série. Eu não vou comprar aqueles livros todos. Eu não quero ter aqueles livros todos. Em formato físico. Mas lê-los em e-book. Ou em audiobook. Parece-me muito bem. Portanto, eu não tenho estigma. Há livros que é mais fácil de ler em formato físico. Sem dúvida. Mas eu não preciso de ter. Por exemplo, os livros da Nora Roberts. Eu não preciso de ter os livros dela todos em formato físico. Aqueles que eu gosto. Já troquei alguns. Que eu tinha. Que tinha lido em formato físico. Mas não é aqueles que eu relei mais. Não é aqueles que me transmitem algum conforto. Portanto, eu não preciso deles. Nas minhas estantes. Portanto, desapareceram. Ficaram aqueles que me interessam. E os outros? Se eu alguma vez quiser relê-los. Existe em formato digital. Em que eu posso ler? Ou em formato audiobook? Acho que até já me estendi mais na resposta. Décima oitava. Onde aprendeste a ler? E ou com quem te ensinou as primeiras letras? Ora, eu já com 5 anos. Eu já tinha ideias muito próprias. E a minha mãe queria mencionar as letras e ler algumas coisas. Mas eu já era de opinião que isso... Era de opinião que é errada, mas era a opinião que eu tinha. Que eu devia aprender essas coisas já era na escola. Porque na escola é que era sítio para aprender. Portanto, o meu primeiro ano foi uma merda. Porque eu ainda não tinha óculos nessa altura. Foi nessa altura que descobriam que eu precisava de óculos. E aprender as letras. Lutar a escrever as letras. Eu não lembro de nada. Isto é aquilo que me disseram. E a leitura. O meu pai costumava-me ler à noite. Histórias para dar-me certo. Mas foi só mais tarde. Só já no segundo ano. Em que depois o bichinho pela leitura começou a existir. O bichinho pela história já existia. Pela leitura não porque era cansativo. Porque antes de tanto depois tinha que pôr os óculos para ler. Assim uma série de questões. Fazer as letras. E a merda não seca. Porque fazia as letras assim. Também do... E então... Foi complicado. Mas depois apareceu uma aventura no supermercado. E o meu pai nunca mais se adiantava. Porque aquilo era só um capítulo ou dois por dia. E eu queria saber o resto da história. Portanto foi assim que eu comecei a ler. Sim. Versão curta. Décima nona. Os teus hábitos de leitura mudaram depois de teres o blog do canal? Não. Vinte. Livro favorito na infância? São dois. O primeiro é O Pinto Pansudo. Nestas edições fantásticas da Platan Editora. O Pinto Pansudo é uma história tradicional. Eu depois entretanto ao longo dos tempos fui descobrindo outras versões desta história. Eu adoro, 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 adoro. O Pinto Pansudo rouba-lhe um milho. Um grão de milho. E ele vai revolver tudo até que o rei lhe devolva o rei do grão de milho. É o caos. É o caos. Agora a história. Depois, este cofrozinho mágico de contos e lendas, que eram vários fascículos, neste caso acho que são cinco, não estou a mostrar a capa, que tem várias histórias. Algumas são, tipo, dos irmãos Grimm. E... Têm-me a faltar o outro das lendas, mas não faz mal. E havia um que eu particular... Havia dois livros que eu gostava particularmente. Ah, são os dois do mesmo. E este. Portanto, que era este, o livro 3, que tem A Pequena Sereia e A Bela e a Fera. A Bela e a Fera é Bela e o Monstro. Neste caso aqui, A Fera era um Javali, nas ilustrações. Eu adorava as ilustrações. E A Pequena Sereia, porque eu tinha um fascínio pelas estas ilustrações e porque esta é a versão da Pequena Sereia em que acaba mal. Mas estas ilustrações... Deve-me lá que isto não é espetacular. Pronto. Agora isto já está desatualizado, já não é assim. Também já não se vendem livros assim deste género cá em Portugal, porque os meninos coitadinhos destroem os livros todos. Mas estes sim, são dois dos meus livros favoritos da minha infância. O décimo primeiro, personagem favorito? Não tenho. Gosto de histórias. Gosto das personagens inseridas nas histórias. Não posso dizer que tenho uma personagem favorita de sempre. O décimo segundo, algum livro que já te transportou para outro lugar? Claro, todos os livros me transportam para outro lugar. Não há nenhum livro que seja parecido com a minha realidade. Portanto, todos me transportam para outras realidades, para outros lugares. Alguns reais, outros nem por isso. Beleza, uma parte das vezes são não reais. O livro que gostarias que tivesse uma sequência? Nenhum. Eu aceito bem aquilo que os autores decidem. Portanto, tem mesmo, às vezes, existem livros que nós gostávamos, que tivessem mais alguma coisa, mas eu aceito isso muito bem. Portanto, não há nenhum livro que diga assim de cabeça que gostava que tivesse uma sequência. Por décimo segundo, o livro que não necessitava de uma sequência? Eu ainda não li, portanto, não sei se necessitava ou não, que é o Filho da Rosemary. Existe o Rosemary's Baby e depois existe o Filho da Rosemary e acho que o Filho da Rosemary, acho que é muito mau o livro. Por menos, por segundo aquilo que disseram em todas as reviews que eu já vi, apontam para isso. Mas eu ainda tenho que ler o livro. Para tirar temas, para saber. Já dizia uma terceira, ou lá em que número é que isto já vai. Qual é o teu pior hábito de leitura? Começar 10 mil livros, como estes todos que estão aqui atrás, que é a minha TBR, e não terminar nenhum. Yeah, não é nada fixe. Quanto tempo levas a ler um livro? Depende. Depende do livro, depende se eu estou com vontade de ler. Portanto, posso ler um livro num dia com morar 6 meses a ler um livro. Ou mais. Posso, por exemplo, o ano passado comecei aqui um livro da Joyce Carol Oates, que está aqui, este azul. Comecei o ano passado, li 100 páginas, agora em setembro li mais 100 páginas e não sei quando é que vou ler as próximas 100. Gostas quando um livro é adaptado ao cinema e à televisão? Dias que seja bem adaptado, ou que seja fiel ao livro, dentro do possível, sim. Livro arruinado pela adaptação ao cinema? Por enquanto, nenhum. Leias os jornais ou revistas? Qual preferes? Leio ambos, não recorrentemente. Já cheguei a ler o público. Gosto da revista do Expresso. Gosto de revistas mais da minha área, da área de design e ilustração. Nenhuma em particular. Não há assinada que o leia regularmente, de jornais ou revistas. Vou lendo quando a peça. Leias na cama, casa de banho, automóvel, autocarro, praias, jardins públicos ou cafés? Na cama nem sempre, fico sem posição muito rapidamente e não há propriamente um sítio onde me gosto muito de ler, mas às vezes leio. Casa de banho, sim. Automóvel, não, fico mal disposta. Autocarro, não ando tanto de autocarro como já acho que é andar, mas às vezes lia. Praia, não faço praia, mas quando fazia lia. Jardins públicos, não frequento, portanto não. E cafés, também não vou a muitos cafés. Não gosto muito de cafés de torres para estar assim horas a ler. Uma parte deles são reales, portanto não. Não, não são assim tão maus. Eu simplesmente não frequento cafés. Gosto mais de estar em casa. Local favorito para ler? Casa. Às vezes até sentada aqui à secretária, mas sim. Não há assim um local específico. É difícil concentrares-te na leitura? Depende do livro e depende se eu estiver cansada ou não. Mas por norma, não. Precisas de silêncio total para ler? Não. Mas convém não haver barulhos repetitivos. Mas tirando isso normalmente... Assim, se o livro me estiver completamente a puxar para a história, eu quero lá saber o que pode estar a acontecer um desastre qualquer que eu não dou por nada. Mas barulhos repetitivos às vezes já tenho. Quem te transmitir o amor pela leitura? Os meus pais. Escritor ou escritor que gostarias de entrevistar? Nenhum. Não tenho particular curiosidade em privar com autores. Na medida em que o que eu gosto é da obra, não preciso necessariamente de conhecer o autor. Há algumas exceções, mas são autores que já morreram. Portanto, aí também não conta. Escritor que daria um excelente amigo? É assim, perseguir um autor para ser amigo? Não. Ou a pessoa já é realmente tua amiga ou então parece que é estranho. Livro que releu mais vezes? Provavelmente O Senhor dos Anéis. Mas não tenho a certeza. Ou os livros da Nora Roberts, ou os livros da Juliette Marellier. À volta desses todos. Escritor clássico favorito? Nenhum. Ainda não li o suficiente de clássicos para poder dizer que tenho um favorito. Penso que não vou ter um autor favorito, mas talvez alguns livros favoritos. Livros que deviam ser indicados? Na escola. Eu acho que na escola devia sim que o tirara o gosto pela leitura. Eu tive sorte que no meu tempo que chegou-se a fazer foi ter... Nós podíamos ler o livro que quiséssemos e depois apresentar à turma. E eu acho que isso era bom porque dentro daquilo que nós gostávamos podíamos explorar à vontade e não tinha que ser até de uma lista específica. Era um livro à nossa vontade. Eu li, obviamente, era aquele a mais... Era chato para os meus colegas. Era um bocadinho chato. Às vezes acho que era um bocadinho chato. Não acho que haja nenhum livro que seja... Que deva ser obrigatório. Eu acho que se deve incutir é hábitos de leitura. Hábitos de procurar livros como entretenimento. Podia ser mais fácil se... Os professores e os currículos estivessem preparados para... Livros com linguagem mais acessível. Mas eu também não sou completamente a opinião que se deva facilitar tudo. Acho que é importante de vez em quando inserir alguns clássicos. Sejam da literatura portuguesa ou da literatura estrangeira. Porque muitas vezes têm a conotação histórica que eu acho que também é importante as pessoas aprenderem. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Livros que deviam ser banidos da escola. Também não tenho nenhuma resposta. Preferes ler um livro de cada vez ou vários ao mesmo tempo? Vários ao mesmo tempo. Eu aborreço-me por muita facilidade. Portanto, é vários ao mesmo tempo. O que é muito mau porque às vezes não termino nenhum. Qual é a tua política de empréstimo de livros? A minha política de empréstimo de livros é que eu empresto livros com V. Ou seja, V de volta. Não importa nada de emprestar os livros, mas eles têm de regressar ao fim de serem lidos. Não precisa de ser já amanhã. Mas pronto. Acho que ficou explícito. O que estás a ler? Estou a ler quase aqueles livros todos. Neste momento estou a ler um conto do Lovecraft. E qual será a tua próxima leitura a terminar aqui o livro da Juliette Marillier, que é o Evidente de Seven Waters. Quem é que eu vou tagar para responder a esta tag? Vou tagar a Sofia do canal The Daily My Assies. Tininha. Ainda não foste tagada para responder a esta tag. Portanto, também estás tagada. E por hoje vão ser só isto, porque eu não sei quem é que já fez. E já houve muita gente que respondeu a esta tag. Até ao próximo vídeo.